É isso aí pessoal, estou aqui em Santos, na rua Senador Feijó, que é o Colégio Santista, antes pertencente a uma entidade religiosa, eram os Irmãos Maristas, hoje é municipal da Prefeitura de Santos, colégio bem tradicional, foi muito tradicional no passado, aqui tem um ginásio do Colégio Santista, nós vamos aqui seguir em frente, em direção à rua da Constituição, justamente para ver aí as obras do VLT, da linha 2, do VLT da Baixada Santista, porque aqui perto vai ter uma estação prevista, a estação Bittencourt, justamente na esquina da rua Bittencourt, então nós vamos entrar ali à esquerda, seguindo em frente aqui na rua 7 de Setembro, a gente chega até o Mercado Municipal e também há outro braço espaço da linha 2 do VLT, vamos seguir aqui à esquerda, justamente porque eu quero chegar ali naquele ponto, onde será a estação do VLT, notem que aqui ó, já temos, aqui temos trilhos, ainda não há trilhos neste pedaço, mas ali já há, e ali seguindo em frente, nós já visualizamos daqui a estação justamente na esquina da rua Bittencourt, então já está sendo preparada aí a estrutura da estação Bittencourt, que será uma estação interessante, porque ela vai ser em paralelo com a outra estação que é a Mercado, é justamente para os passageiros aí, que vão, por exemplo, para as barcas, né, de Vicente Carvalho, quem vai para o Mercado Municipal, enfim, vai acessar aqui esta estação, que está aqui, lembra que eu vim aqui, ainda não existia, né, nenhuma estrutura, existia aí um tapume, e agora a gente já vê aí, a estaçãozinha já com o seu esqueleto pronto aqui, né, e ficou ocupando esse terreno aqui, eu fiz alguns vídeos, fiz um vídeo inclusive aqui bem, algum tempo atrás, com o local aí, provável da estação, então já temos aqui a estação, já está com a estrutura metálica sendo montada, os trilhos já estão aqui, notem que ali no cruzamento com a rua 7 de setembro ainda não está havendo os trilhos, provavelmente por questões aí da estrutura hidráulica, né, elétrica, enfim, a infraestrutura que é algo bastante importante aí, que às vezes impede aí, então não fechou o circuito também ali, naquele trechinho aqui, mas aqui já temos aí o circuito pronto, inclusive com os postes, né, para a instalação da rede aérea, da catenária, da fiação do VLT, e aí essas obras, claro, elas aproveitam-se também para também mexer em toda a infraestrutura, esta aqui é a rua Bittencourt, ela está interditada ali a Conselheiro Nebers, justamente por conta de obras, para quem gosta de história, a Bittencourt Bittencourt era um caminho, é, usados pelos trólibos de Santos, as linhas de trólibos de Santos, todas as linhas para voltar aí em direção ao centro, a Praça Mauá, a rua Dom Pedro II, justamente vinham dos seus itinerários e entravam na Bittencourt, lá embaixo a linha 8, vindo lá da Praça Iguatemi Martins, os trólibos da linha, das linhas da Conselheiro Nebers, 4, 45, 40, 44, aqui na Constituição vinham os trólibos da linha 5 e 53, também acredito que da 50, e todos aí seguiam aqui pela rua Bittencourt, então aqui era um grande corredor de trólibos, a rua Bittencourt aí, ok? Mais uma vez agradecendo a você que sempre participa, você que sempre comenta e dá sempre sugestões, correções, que isso é algo muito importante, é isso aí pessoal, valeu, um grande abraço e até a próxima!